A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 21 de julho de 2019 no Hipódromo do Tarumã em Curitiba. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas. Primeiro páreo, 1500 metros para produtos de 3 anos sem vitória. Força número 1, Tordilha, filha do salto, fez uma bela apresentação confirmando-a será a vencedora. Eu vou deixar Luxflex número 3 para segundo. Considero o principal oponente da minha escolhida, 1 e 3. Cuidado aí com o componente da aparelha 2 que irá atuar. Ou o Valdês ou a máquina do Iguaçu. Ambos aí com possibilidades também no páreo, 1 e 3, diferença o 2. Segundo páreo, 1500 metros, claim em categoria Silverá para produtos de 3 anos e mais idade até 5 vitórias. BB Belo Brummel tem um retrospecto muito bom, vem no momento dos melhores. Creio que ele será o vitorioso por aqui. O Elmalo, número 3, venceu suas apresentações mais recentes. Também merece atenção, 8 e 3. Nosso Furacão 2 é perigoso e pode surpreender, 8 e 3, diferença o 2. Terceiro páreo, 800 metros, para produtos de 4 anos sem vitórias, 5 anos até 1 vitória, 6 anos até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas. Artilheiro nato, número 2, filho do Trinberg, estreia com plenas condições de vencer, eu acredito nisso. Vou deixar card post, número 3 para segundo, ordem 2 e 3, a Juricaba 7, principal oponente da minha exata, 2 e 3, diferença o número 7. Quarto páreo, 800 metros também, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 4 conquistas. Almejado, Thunder, número 8, lá por fora vai ser o meu indicado, pensionista do Luiz Roberto Feltran, vou com ele deixando a aparelha 5, Heart of Light e Lion do Iguaçu, como rivais de respeito. 8 e 5, a minha ordem, cuidado aí com Floresta Cat, número 1. Quinto páreo, 2 mil metros, areia para produtos de 3 anos e mais idade, taça Hipódromo do Tarumã, 2019. Trick Step, vem atuando em turmas muito fortes, produzindo bem, imagino que ele será o vencedor. Vou deixar cara salto, número meia dúzia, égua bastante corredora, para a composição da exata, 4 e meia dúzia, e aparelha 3, Love do Iguaçu e Tom Maior, como complemento de Trifeta. 4 e meia, diferença o número 3. Virada do programa, sexta prova, 1.100 metros, para produtos de 3 anos sem vitória. Keep It, número 4, filha do Midshipman, muito raçuda, Eduardo Springfield, vem num páreo onde seus rivais não assustem, eu acredito que ela possa fazer uma boa apresentação de estreia e possivelmente levar até a melhor. Vou deixar Hello Bella, número 1 para segundo, competidora muito raçuda, Wild Event em Mãe Putty Back, do estúdio Xisapique, deve melhorar muito em relação a sua estreia, 4 e 1. Rainha da Vitória, número 3, do estúdio Fenômeno, muito perigosa também, a filha do Tiger Heart, 4 e 1, diferença o 3. Sétimo páreo, 1.100 metros, claim em categoria B, para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Karajema, número 1, fez uma bela apresentação na última, confirmando estará na briga pela vitória. O mesmo acontece com a Tina Kahlo, número 4, que foi um ótimo segundo na última apresentação. 1 e 4, eu gostaria de ver melhor a Quick Chip, número 7, filha do Chocolate Chip, em Mãe True Confidence, a estreia foi bem discreta mesmo, mas neste páreo ela pode produzir mais, fica sendo um terceiro nome, 1 e 4, diferença o 7. Oitavo páreo, 1.300 metros, claim em categoria extra para produtos de 5 anos e mais idade. Obrigado amigos, número 5, na minha opinião tem um ligeiro destaque, imagino que ele será o vencedor. Respeito muito o Leparque, número 8, que vem aí com algumas colocações, ele trazia uma campanha boa aí do Hipódromo da Gávea, minha ordem 5 e 8. Jane Fonda, número 4, produziu bem na última, é perigosa, vai ficar sendo o terceiro nome para mim, 5 e 8, diferença número 4. Para fechar a reunião, 9 na prova, 1.200 metros, para produtos de 4 anos sem vitórias, 5 anos até 1 vitória, 6 anos até 2 e 7 anos e mais idade até 3 conquistas. Zifion, número 9, vem acumulando bons resultados, ele já trazia da Gávea vitórias e boas apresentações também. Vou deixar intocável, número 10, estreante do Aras Belmonte, para a composição da exata 9 e 10. E para você completar a sua quadrifeta, eu sugiro os nomes de Strong Cowgirl, número 3, filho do Kodiak Cowboy. E também Holger, número 6, dúzia do Aracifra, montaria do Verrocha, tende a produzir mais do que vem fazendo, olho vivo aí no Holger. 9 e 10, diferenças 3 e meia dúzia. E neste momento, encerramos as marcações para a reunião de domingo, 21 de julho de 2019, no Hipódromo do Tarumã, em Curitiba. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br, nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfonline, youtube.com.br, turfonline1. Inscreva-se no nosso canal a todos. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal.